Bom dia a todos, meu nome é Paulo Milier Roque, eu sou presidente da ABS, a Associação Brasileira das Empresas de Software, e hoje nós temos mais um webinar, desta vez com a Embrapi, como a sua empresa pode se beneficiar. Nós vamos ter o Francisco Savoia, presidente da Embrapi, o José Menezes, gerente de mobilização de empresas da Embrapi, o Werther Padilha, o CEO da Tagen Industries and Services, o Sandro Luarte, gerente executivo de negócios da Inatel, a Lauren Spindola, líder do GT de Cyber Security e Inteligência Artificial da ABS, e a Wanda Scartesina, empresária e diretora estatutária da ABS. Próximo slide, por favor. A ABS tem quase quatro décadas e hoje representa cerca de duas mil empresas do segmento de software, praticamente no Brasil inteiro. Estas empresas faturaram 92 bilhões de reais o ano passado, o que é um valor significativo, e principalmente geraram mais do que 230 mil empregos diretos, empregos diretos. Próximo, por favor. Nós temos diversos programas para os associados. Nós temos comitês e grupos de trabalho que são excelentes para o networking, que pode ajudar a sua empresa a ter insights, ter ideias, vender mais. E nós temos também seguro saúde, nós temos assessoria jurídica. Na realidade, os serviços são muitos, eu não vou ficar falando todos aqui, tomaria muito tempo, vou falar só os principais. Temos o Aps Conecta, que conecta empresas entre si. Temos certidões que são necessárias para as licitações. Temos o programa Empresa Ética, canal no YouTube. Temos um programa de LGPD, mobilização para redução da desigualdade, diagnóstico de sustentabilidade e dezenas de outros benefícios para os associados. Nós temos um guia de fomento à inovação para o setor de tecnologia da informação e comunicação. Esse guia de fomento traz as fontes de financiamento, as fontes tanto de financiamento quanto o antigo fundo perdido, que agora é chamado não reembolsado. Esse está aí o link, ou se você depois entrar no site da Aps, abis.com.br, você encontra as coisas lá também. Próximo, por favor. A Aps está presente e trabalhando na reforma tributária, bem como da desoneração da folha de pagamento. Nós não somos contra, mas nós achamos que o nosso setor de TI, como ele é muito transversal, se ele for taxado, ele vai aumentar muito o custo das empresas, inclusive o agro, com a compra de programas, de produtos de tecnologia da informação e comunicação. Próximo. A desoneração da folha que eu já falei, também nós trabalhamos nisso. Nós temos um estudo clássico que a gente faz há mais de uma década, que mostra o mercado brasileiro de software, panoramas e tendências. Ele é uma referência no Brasil, mostrando todo o desenvolvimento do nosso segmento. É um guia muito gostoso, muito fácil de ver, suave e bastante rico em informação. Eu recomendo que vocês darem uma olhada. E, se vocês estiverem parceiros estrangeiros, ele é bilíngue, inglês e português. Próximo. Nós temos um código de conduta para agentes de pequeno pódio, que são pequenas empresas, ONGs, etc. É um manual completo e que você pode utilizar como base para implantar a LGTB na sua empresa, o que é importante mesmo sendo pequena empresa. Então, aí já tem uma bela colinha, vamos falar assim, onde você pode criar o seu manual, trocando o nome onde está a Genele, e colocando o nome da sua empresa no manual. Próximo, por favor. Temos um estudo de como as novas tecnologias vão apoiar as organizações, impactar o mercado. É difícil prever o futuro, sabe? Mas a gente faz uma tentativa aí. Próximo. Nós temos também a imersão de empreendedorismo e inovação na Estônia e vai ter em maio de 2024 também. E é isso. Muito obrigado. Agora passo a palavra para os demais. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. Eu sou a Lauren, como o Paulo falou. Vou estar no papel de moderadora hoje aqui. E Francisco Savoy, é uma honra tê-lo aqui, presidente da Embrapi. Por favor, essas palavras iniciais. Já adianto que o Francisco, infelizmente, não vai conseguir ficar conosco o tempo todo, mas ele gentilmente conseguiu participar da abertura para dar um alô para a gente. Por favor, Savoy. Maravilha. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Olha, eu vou dar um primeiro testemunho aqui da Aves. Claro, alguns sabem um pouco do que eu fiz antes de estar na Embrapi. A Wanda sabe, a Janine sabe. Paulo, eu vim originariamente do setor de software. Eu tinha uma empresa no Recife, depois eu fiquei presidente do Porto Digital por 11 anos, continuo conselheiro. E, Paulo, você não sabe como a gente usava a Aves, a fonte de dados, para a gente calibrar parte da nossa estratégia, nosso discurso relativamente ao setor de software, que fundamentalmente é o core do Porto Digital, embora tenha um núcleo de indústrias criativas e outras atividades conexas, mas fundamentalmente é software, foi a Aves. Então, parabéns aí à Aves. Que bom esse reencontro. Depois de tantos anos, estou eu novamente aqui na Aves e ouvindo o Paulo falar do estudo, da pesquisa sobre software. Bebemos muito, viu, Paulo? Obrigado por tudo que vocês fizeram. Nos ajudou bastante. Bom, mas a roda do tempo gira, e eu me encontro agora em outra posição. Depois de sair do Porto Digital, fui para o Sebrae, e isso me deu a oportunidade de conviver com outro ecossistema, porque toda uma vida trabalhando no ecossistema de inovação by default, empresas de software e partes tecnológicas, incubadoras, etc. Depois fui para outro ecossistema, que é o de microempresas, pequenos negócios, que é o ecossistema do Sebrae, onde foi um superaprendizado, porque você vê um lado da vida, um lado da economia, que a gente anda um pouco distante, e descobre a importância da inovação para a sobrevivência desses negócios. É incrível, porque a gente sempre associa inovação e associa software e sistemas e tecnologias de informação à empresa de maior porte. Na verdade, o Brasil tem uma cultura, uma história, até um valor cultural, onde poder e prestígio se confundem com o tamanho. Talvez porque o Brasil tenha começado tão grande, tenha nascido tão grande, que os pequenos a gente deixa de lado. Mas nós temos também no nosso segmento mais dinâmico da economia os pequenos, que são as startups que um dia, algumas delas virarão grandes. Mas foi interessante essa passagem, porque deu para ver, Paulo, e quando eu me referi a Paulo, me refiro a todos, obviamente, deu para ver o mercado imenso que tem nesse país, formado pelos milhões de pequenos negócios e microempresas, do ponto de vista das inovações tecnológicas, em especial aquelas de base digital. As inovações de base digital, na verdade, são hoje o fundamento de praticamente todas as grandes inovações que acontecem no mundo nos últimos 50 anos. Eu faço esse comentário, Paulo, porque acho que, fica aqui uma sugestão, é um segmento de mercado para ser explorado pelas nossas indústrias de software. E, obviamente, se você for trabalhar uma a uma individualmente, é mais difícil, porque o ticket, o custo de contratos, costuma ser muito baixo. Mas usando instituições como o Sebrae, o Sistema S, usando instituições corporativas, setoriais, algumas federações, etc., você consegue gerar escala. Há um mercado muito grande para a indústria brasileira de software, que ainda eu acho pouco explorado. E aí eu chego na Embrapi, porque a Embrapi é hoje um desses veículos mais interessantes que tem no país para que você possa acelerar o matchmaking entre negócios, o mercado, a pesquisa e o demandante da outra ponta. Fundamentalmente, a gente trabalha com indústrias, que é o principal, digamos assim, segmento-alvo da gente e com grandes empreendimentos que são de tecnologias transversais. A gente tem na nossa carteira, depois o Zé Menezes vai falar com mais detalhe, nós temos empresas que não são estritamente do setor industrial, mas não se pode falar na inovação, seja lá em qual setor, ainda há pouco, o Paulo falou rapidamente do agro, a gente fala da indústria, qualquer que seja o segmento na saúde, se você não botar serviços tecnológicos avançados, você não tem, obviamente, condição de avançar. Então, a gente também tem uma faixa do nosso público-alvo nesse segmento. E a gente vê que, passados os anos, a Embrapi se apresentou ao Brasil como sendo uma inovação institucional muito interessante, por duas razões. Primeiro, pela organização em si, é uma organização muito enxuta, tem cerca de 100 pessoas trabalhando, estruturada no modelo OS, que não é inovação, porque as OS vêm desde lá de 1998. A Wanda lembra muito bem desse período em que as OS se apresentaram e foram tão contestadas. Depois, vem o modelo da Embrapi. Aí, sim, o modelo da OS e da Embrapi é um modelo extremamente interessante. Ele é muito ágil, ele é muito flexível, ele é muito simplificado, muito desburocratizado. Ele consiste fundamentalmente em compartilhar em três partes o esforço de inovação, o que significa se um projeto de inovação a ser desenvolvido por uma ICT para uma indústria, esse projeto custa, uma hipótese, 3 milhões de reais, a Embrapi aporta de imediato um milhão de reais de maneira não reembolsável, ou seja, a Embrapi já compra um terço do risco tecnológico na largada, isso é um elemento importante para a indução da inovação, que a gente sabe que custa caro, é muito arriscado. As ICTs que fazem parte da rede Embrapi, da rede de unidades Embrapi, nós temos hoje 96 unidades Embrapi, que são grupos de pesquisa mais estruturados, ICTs ou grupos de pesquisa dentro das ICTs, com cerca de 10.700 pessoas trabalhando para a inovação. Veja, nós somos 100, mas a nossa rede, que é o nosso maior ativo, é de 10.700 pessoas. Então, essas ICTs, elas aportam um terço, que na prática tem sido menos que isso, está se aproximando mais de 20 do que de 33%, sob contrapartida econômica, ou seja, os seus cientistas, os seus tecnólogos, laboratórios, bibliotecas, suas infraestruturas são precificadas no momento da elaboração do projeto e esse um terço é uma outra contrapartida que se incorpora ao esforço financeiro, aí sim, da indústria beneficiária ao final, que tem apenas o compromisso de aportar o outro terço. Vocês vão ver depois com o Zé Menezes que há flutuações, obviamente, há projetos em que a indústria banca mais, etc. Tem detalhes e modalidades que a gente vai detalhar um pouco mais na sequência, mas o mais importante é a gente, então, deixar essa mensagem de que a Embrapi é um grande veículo, eu diria hoje o veículo mais simplificado, o veículo mais desburocratizado, o veículo mais ágil para que a gente possa fazer chegar até a indústria brasileira a inovação de que ela tanto precisa para a recuperação de algum padrão de competitividade que no mínimo restaure uma posição em que o Brasil já teve. Aqui todo mundo acompanha o drama da indústria, a indústria brasileira há 40 anos representava 2,8% da indústria global, hoje é exatamente a metade da indústria global, nós representamos apenas 1,4%, significa 50% do que éramos há 40, 50 anos, assim como outros indicadores, já fomos 35% do PIB nacional, hoje nós estamos na faixa 17,18% no todo e se você pegar a indústria de transformação estão falando apenas de 11%, então há o que se chama um processo prematuro de desindustrialização que é uma coisa terrível para o país, não porque os países desenvolvidos não se desindustrializam, todos se desindustrializam, mas é uma desindustrialização relativa, porque nos países de renda alta cresce o peso do setor de serviços e o peso do setor de serviços em especial serviços tecnológicos avançados como esse que a gente aqui desenvolve nesse fórum, todos os atores aqui desse fórum, esses crescem e aí o peso relativo da indústria declina, mas no nosso caso nós começamos a declinar no estágio de renda média, alguns economistas chamam isso de armadilha da renda média, em uma das expressões da armadilha da renda média, então o papel da Embrapi ao fim e ao cabo é ajudar o país por meio do crescimento da competitividade da indústria a recuperar padrões mais elevados de competitividade, de produtividade e competitividade por meio da inovação, então é isso, fica esse recado de que usem, divulguem a Embrapi, divulguem junto aos clientes, divulguem junto ao mercado, porque é muito interessante, o modelo da Embrapi é incrivelmente, vou repetir aqui, ágil, é incrivelmente desburocratizado e é incrivelmente, eu diria, barato para as indústrias saberem que tem uma grande rede de inteligência, da inteligência nacional, uma grande rede de cientistas e tecnólogos e pesquisadores com um selo, digamos assim, de qualificação da Embrapi que é muito alta, a vara é muito alta, as ICTs que são qualificadas não são ICTs triviais, elas se submetem a um processo muito rigoroso de qualificação para ser unidade de Embrapi que é o que a gente oferece de garantia para a indústria que ao tomar um serviço de inovação junto a uma ICT ela está contratando um ICT que já tem uma filtragem, que já tem um olhar muito rigoroso por trás dela. Então é isso para fazer essa introdução aqui e deixo com vocês. Daí agradeço aqui o espaço, a oportunidade e ainda fico mais dez minutos aqui para ouvir o que o Zé Menezes agora que vai falar? Isso, exatamente, Sabóia, obrigada, obrigada pelas palavras, obrigada pela participação e aí já aproveitando, Zé, por favor, fique à vontade, estamos todos ansiosos para aprender aqui como funciona. Manda ver, Zé. E sai daqui, Zé, sai daqui agora com pelo menos dez novos clientes na nossa carteira, hein? É essa a ideia. É isso aí. Você esqueceu de dizer que o todo o trabalho da Embrapia é efetivo, os resultados são muito bons, né? Eu acho que é muito importante que para o setor empresarial fique claro que o resultado dos projetos desenvolvidos são efetivos, quer dizer, termina no prazo, termina sem modificações de custo, enfim, é uma realidade empresarial junto com essa estrutura de pesquisa e desenvolvimento, o que no país é bastante difícil, né? Isso é interessante, mas desculpa, queria até fazer um comentário complementar, Lauren, que é uma das características do modelo Embrapia, o Zé Mendes certamente vai explorar, é que um dos problemas da inovação no Brasil é a descontinuidade não só de políticas e estratégias, é de recursos. Você começa um projeto e não sabe se vai ter o recurso para concluir. A Embrapia tem uma forma de trabalhar que é muito agressiva nesse sentido. Os projetos só são liberados com recursos em caixa. Então, quando um projeto de inovação começa a ser desenvolvido, dure ele, um ano, dois anos, três anos, não importa, os recursos já estão em caixa. Eles não serão ainda, vamos lá brigar com o Ministério A, Ministério B, não, o recurso está em caixa. De sorte, você começa e seguindo o seu plano de trabalho e seus ajustes, que a gente também é muito flexível para ajustar, o dinheiro está na conta, isso é importante. Tem outras coisas aí que o Zé Menezes vai... Eu vou parar, se não o Zé Menezes vai pedir para ir embora, né? Bom, gente, eu vou ficar aqui mais um tempinho e quando é a minha hora eu saio, tá bom? Valeu, obrigado, Lauren, pelo convite. Prazer em ver. Obrigada. Zé, por favor. Maravilha. Obrigado, Chico, Wanda, Lauren, Sandro, Padilha, é uma alegria estarmos aqui. Gostaria de dizer, né? A gente ter essa oportunidade com o presidente Paulo aqui, estivemos na conferência da Aves juntos, né? Conversamos bastante e é realmente muito oportuno a gente poder ter esse bate-papo riquíssimo. o Chico comentou agora, né? Falou três incrivelmente. Eu prefiro deixar, chefe, pro Padilha, que é cliente, né? É um heavy user, eu chamaria da Embrapi, tem nada menos do que seis projetos conosco pra ele confirmar ou não os seus incrivelmentes aí, tá, Chico? mas eu vou dar um panorama, pessoal, de uns 10, 15 minutinhos. Maravilha! Explicando, explicando aí, aliás, Wanda, obrigado pelas palavras muito gentis também, é uma alegria revê-la. Eu pretendo, pessoal, dar um giro rápido aí, uns 10, 15 minutinhos no máximo sobre a Embrapi, tudo o que é e o que não é. Chico já deixou mais fácil aí, dando essa perspectiva, né? Da modelagem toda e de como a gente mitiga o risco, tomando, né? O risco junto, o risco tecnológico e até mercadológico junto com as startups principalmente, né? Mas é oportuno a gente dizer, além do que o Chico comentou, né? De que somos qualificados como organização social e vejam, a gente recebe recursos dos impostos de todos nós, né? A partir do contrato de gestão que temos com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Educação, Saúde, Indústria e Comércio e temos outras fontes também parceiras, né? O Sebrae que foi mencionado, o Chico com a experiência dele, o Sebrae é um parceiro absolutamente estratégico para a Embrapi há mais de cinco anos atuando juntos, né? Acabamos de ampliar aí a parceria com eles, recursos significativos anunciados pelo Sebrae para poder operar com a Embrapi em parceria no Brasil todo. A gente vai falar um pouquinho disso, porque realmente é uma alavancagem incrível para o público de startups e pequenas empresas inovadoras. Temos uma parceria fantástica com o BNDES também para sete áreas estratégicas, vamos falar rapidinho na sequência, e também somos credenciados aí num programa prioritário de mobilidade logística do Rota 2030 e outros programas no âmbito da lei de informática, de IoT 4.0 e o Hardware BR também. Então, esse conjunto de fontes, a Embrapi recebe esses recursos para poder justamente fazer o fomento aí junto às empresas. E vejam, pessoal, a Embrapi é jovem, a gente celebra esse ano dez anos e já são quase 2.300 projetos apoiados com 1.550, mais de 1.550 empresas parceiras. Então, vejam que, assim como a Tagging, que já tem seis projetos conosco, tem uma taxa de recompra muito boa. Quando a empresa conhece a Embrapi, desenvolve o primeiro projeto, seja uma startup ou uma Embraer, que tem 27 projetos em parceria com a Embrapi, eles voltam. Então, é muito positivo isso. E como o Chico mencionou, o modelo da Embrapi, todo mundo põe a mão no bolso. A empresa, que é a interessada principal que vai levar aquele novo produto e serviço a mercado, a unidade da Embrapi também dá uma contrapartida econômica, no caso deles, varia, como o Chico diz, pode ser um terço, pode ser até mais, pode ser 5%. Na média, vocês têm aí os valores e a empresa aporta o restante. Também aí está na casa de quase 50%. Obviamente, isso aqui é o portfólio total da Embrapi, pessoal. Quando a gente fala de pequenas empresas e startups, por exemplo, é que, aliás, representam 57% desse portfólio que vocês estão vendo, nós estamos falando de pequenas empresas e startups. Então, realmente, a Embrapi alcança, ela tem capilaridade, beneficiando aí um número significativo de organizações. E, no caso desse público específico de pequenas startups, pessoal, a gente tem uma modelagem que chega a 90% de alavancagem. A empresa consegue, às vezes, desenvolver um projeto de P&D robusto, significativo, por 10% do valor total. Vamos falar um pouquinho disso na sequência. Chico falou bastante do que é essencial. A gente realmente é desburocratizado, é rápido, é flexível e nunca é demais dizer. Não tem edital, não tem nenhum formulário que você tenha que preencher. Padilha pode, depois, comentar um pouco como que foi a experiência dele nos múltiplos projetos aí em Embrapi, mas não tem edital, pessoal. Você entra na página da Embrapi, você pode ir lá selecionar as unidades pelo nome daquele centro de pesquisa ou pela competência tecnológica que você precisa. Ah, o meu desafio é em grafeno? Você vai lá, tem uma unidade em Embrapi voltada para grafeno. Ah, o meu problema é laser? Tem uma unidade de laser? Ah, é visão computacional? Tem várias unidades. Ali você clicou, já vai ter o contato do representante naquele centro de pesquisa que coordena, que lidera a temática da Embrapi. Você vai marcar uma videochamada ou uma reunião, vai apresentar seu desafio e a partir dali começa o namoro. Se eles entenderem que o projeto é elegível, o próprio centro de pesquisa vai lá e estrutura o projeto de P&D, uma proposta, uma modelagem, como vai funcionar as macroentregas todas. Então, esse trabalho todo sai da empresa e vai para o centro de pesquisa, desde o início da concepção do projeto para superar aquele desafio tecnológico que a empresa apresentou até no futuro na prestação de pontos. Toda essa parte de carregar o piano, a burocracia, está com a unidade Embrapi e não com a empresa. Isso é sempre importante lembrar. Bom, fazendo um destaque breve aqui, pessoal, já que estamos falando de tecnologia da informação, de software, vejam, isso aqui não é exaustivo não, é só para dar um flavor, uma perspectiva de algumas das empresas, das várias que têm projetos, tendo IA como tecnologia habilitadora no projeto Embrapi. Então, vejam aí, são empresas de múltiplos setores, realmente é um impacto incrível. IA já se tornou a tecnologia habilitadora número um do portfólio total da Embrapi, daquilo que vocês viram há pouco. Então, é só para dar uma perspectiva e eu gosto de dizer também que, vejam, se você aqui que nos acompanha é uma startup, os mesmos pesquisadores que atendem a Huawei, que atendem a Ericsson, a Vale, a Embraera, a HP, enfim, são os pesquisadores que vão atender a sua startup. Isso é realmente um grande diferencial quando a gente considera também essa questão da velocidade. Bom, a Embrapi é uma rede, como o Chico mencionou, são 96 centros de pesquisa de Manaus a Recife até Porto Alegre, aliás, até Rio Grande, no sul do Rio Grande temos unidade Embrapi e das múltiplas competências. É difícil você pensar numa competência tecnológica que uma empresa precise e não tenha já pelo menos uma unidade Embrapi credenciada com mestres, doutores, com infraestrutura, com experiência naquela temática que a empresa tem o seu desafio tecnológico. Isso aqui tudo está na página da Embrapi, só buscar lá, não vamos mergulhar aqui, mas realmente é muito amplo o escopo de competências. Rapidamente, mencionando aqui sobre que tipo de inovação a Embrapi apoia, vejam, a gente usa essa métrica do nível de maturidade tecnológica, o TRL, que vai do 1 ao 9, 1 ali é pesquisa básica, 9 já está no mercado aquela solução, já tem nota fiscal, está faturando. O carro-chefe da Embrapi é do TRL 3 a 6, ali do início da prova de conceito, uma POC, até você ter a demonstração em ambiente operacional. Para startups, pequenas empresas, a gente vai junto até o TRL 9. Então, é um diferencial muito grande e ainda algumas parcerias da Embrapi, a gente também, para grande empresa, consegue chegar em TRL 9, como é o caso da parceria com o BNDES. A gente fala um pouquinho depois disso. Aqui, só um zoom nas unidades em Embrapi, que são da área de software, para vocês terem uma perspectiva aí. Então, um Eldorado, um CPQD em Campinas, além, obviamente, do Inatel, que está aqui conosco hoje, vai conversar depois. É realmente muito amplo. Nós temos aí no Brasil todo, o César no Porto Digital também, obviamente. São competências das mais diversas. se você pensar em algum nicho específico de software, certamente temos mais de uma unidade em Embrapi com competências, com diferenciais significativos, estão aí à disposição das empresas para iniciarem um diálogo e fecharem projetos. Bom, a parceria da Embrapi com o BNDES, é importante a gente destacar, são sete áreas, como falei, essas todas que estão aí, e por bate-papo aqui da gente hoje, no contexto da ABS, acho que vale destacar o pilar aí, o foco estratégico de transformação digital que tem aí em indústria 4.0, conectividade, IA e hardware, é bem amplo o que o BNDES entendeu como relevante, está tudo na nossa página também, tem lá um link parceria BNDES Embrapi, que explica tudo para cada um dos focos e obviamente você pode mergulhar ali em transformação digital, saber o que é que o banco está querendo estimular e ali também tem os contatos das unidades Embrapi que estão habilitadas a operarem essa parceria com o BNDES, e ela tem condições mais favoráveis do que as condições já favoráveis da Embrapi, então, se você é uma empresa que está, inclusive grande, mas que é uma associada da ABS aqui, está lá na região norte do Brasil, você de largada já tem 50% do valor Embrapi, que é custeado com recursos do banco, obviamente, e ainda tem outras possibilidades, se você é uma grande empresa, mas está junto com uma que fatura menos de 90 milhões de anos, também é elegível já de largada ter 50% do valor total, enfim, é uma alavancagem muito positiva mesmo, tá? A parceria com o Sebrae, pessoal, falei rapidamente ali, mas a gente tem que destacar porque realmente essa alavancagem é significativa, vamos dar um exemplo aqui, num contexto de pequena empresa, de startup, vamos supor que é um projeto de 300 mil reais, e a gente está tudo isso que vocês estão vendo, na parceria com o Sebrae, a gente apoia desde o desenvolvimento da tecnologia, aquele TRL 3 a 6 que mencionei, da prova de conceito ali até você testar em ambiente relevante, seja um drone ou um novo material ou um algoritmo, enfim, essa parte do desenvolvimento da tecnologia e o desenvolvimento de produto, que é o nosso programa para startups, o Lab to Market, como o nome diz, a gente está ali junto do laboratório até o mercado para ajudar a startup e nesse aspecto de risco mercadológico, seja design, user experience, a modelagem financeira, se vão ser necessárias certificações, homologações para aquele eventual produto derivado do projeto Embrapi, tudo isso a gente consegue apoiar para esse público de startups na parceria com o Sebrae. E aí vamos falar de um exemplo financeiro aqui como o Chico fez. Chico usou 3 milhões, vou usar 300 mil aqui para simplificar e o ticket médio para vocês terem uma ideia com pequena empresa com startup está na casa de 500 mil reais, o valor total de um projeto Embrapi com uma startup, com uma pequena empresa. Tem projeto que é de 150 mil, tem projeto que é de 2 milhões, depende caso a caso como foi dito, mas vamos usar um exemplo aqui de 300 mil. Então a startup foi lá, conversou com uma unidade Embrapi, e falou com o Sandro aqui no Inatel, depois vai compartilhar conosco nesse bate-papo e o Sandro Orçou estruturou um projeto e falou, olha, isso aqui vai custar 300 mil para viabilizar, vai levar, sei lá, 12 meses de execução e vai custar 300 mil reais. Beleza. Desses 300 mil, nós estamos dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Varia caso a caso, sempre importante dizer, depende do risco que está envolvido, depende de quão inovador é, dos valores em si, mas é muito comum essa matemática aqui que eu vou falar para vocês, tá? Então, dos 300 mil a Embrapi para esse público consegue bancar metade, 150 mil reais cash que a gente transfere para a unidade Embrapi, o recurso não vai para a empresa, é importante dizer, vai para o centro de pesquisa, a unidade Embrapi fazer o projeto encomendado pela empresa, tá? Beleza, foi 150 mil dos 300 para a unidade Embrapi. Maravilha. A unidade Embrapi também dá uma contrapartida, varia como dissemos, mas vamos supor que aqui nesse projeto é 50 mil que a unidade vai colocar econômica, uma parte dos custos que eles vão ter com o seu projeto, eles também estão abrindo mão, estão co-investindo ali junto com você. Então, era 300, a Embrapi Central Brasília bancou 150, a unidade está bancando 50, ficou faltando 100 mil para a startup pagar, né? O que é a parceria do Sebrae? O Sebrae paga 70% desses 100 mil que ficou para a startup, ou seja, de um projeto de 300 mil, ele pode sair por 30 mil reais para a startup, tá? E veja, o recurso da Embrapi, como o Chico disse, é não reembolsável, não é crédito, não é financiamento, você não tem que devolver nada para a Embrapi, tá? Então, essa é uma modelagem para dar uma perspectiva prática aí de como funciona. Muito rapidamente, a Embrapi tem centros de competência, o Inatel foi credenciado como um centro de competência, o Sandro talvez fale um pouquinho depois, mas só para vocês saberem, essa é uma modelagem nova da Embrapi, de vanguarda para posicionar o Brasil internacionalmente, né? Na pesquisa aplicada e formação de recursos humanos em todas essas áreas aí, né? Envolvendo temáticas de fronteira, vocês vão saber mais com o tempo aí sobre como funciona e haverá oportunidade das empresas também se engajarem em todos esses centros de competência, participando, integrando, compartilhando recursos humanos, Startups também, todos os centros necessariamente vão trabalhar com inovação aberta, então é uma modelagem muito robusta, cada um desses centros, pessoal, estamos falando de 60 milhões de reais para cada um deles, né? Construírem uma agenda de vanguarda nessas temáticas todas, tá? E esse centro tem quatro, esses 500, esses centros possuem quatro pilares principais, né? Da parte de recursos humanos, um membership, associação tecnológica, que é onde as empresas vão poder se engajar efetivamente, né? Vão criar, fortalecer, desenvolver essas competências aqui no Brasil, e também, como disse, Startups é um pilar essencial. Para fechar aqui só alguns exemplos, depois a Sandro também vai compartilhar cases práticos aí da unidade Embrapi do Inatel, mas muito rapidamente, só para vocês verem como a aplicação, aqui estamos falando de software, né? Obviamente, mas para vocês verem como a Embrapi apoia empresas de TIC e de software, mas as aplicações são diversas na indústria toda, né? Então, esse aqui, especificamente, quando a gente pensa em 5G com o próprio Inatel, com a Ericsson, né? Sandro, talvez possa comentar um pouquinho, mas no contexto de cidades inteligentes, esse outro projeto aqui do Sebrae, né? Que tem essa alavancagem toda que eu mencionei com a Sincar, que é uma startup fantástica aí, nós estamos falando de navegação autônoma de veículos, é visão computacional pesada, né? Num contexto urbano, esse projeto com a Huawei aqui, o Industry Atlas, nós estamos falando de Ed Computing, pessoal, também num contexto de visão e indústria 4.0, esse aqui com o Centro de Engenharia e Informática lá na Federal de Campina Grande, uma outra unidade em Brapi fantástica, né? Que tem um cluster lá extraordinário na área de software, esse projeto, vejam, de biometria facial bovina com a unidade em Brapi CPQD lá em Campinas, e aproveito para dizer, vejam, um projeto que envolve quatro empresas, isso é o que a gente chama de projeto cooperativo, porque, veja, estamos falando de uma pesquisa de desenvolvimento pré-competitiva, você tem vários atores, aliás, uma startup, uma grande empresa, é um conjunto de atores aí em parceria, né? Então, é uma aplicação específica do agro aqui, esse projeto com a Embraer de manufatura 4.0, com a Fundação CERT em Santa Catarina, e aí, já fechando esse projeto aqui de ruído acústico, você tem Machine Learning aqui, também no contexto de indústria 4.0, esse aqui com a FCA, agora a Estelantes, mudou de nome, com o Cimatec, uma unidade em Brapi na Bahia, e com recursos do Rota 2030, que mencionamos aí que a Embrapi também atua, esse outro aqui com a Sencoderma, a Sencoderma é o boticário, na verdade, é o braço deles de pesquisa e desenvolvimento, junto com a startup Neurobots e o César no Porto Digital, vejam que interessante, é uma aplicação para a indústria de cosméticos, mas para pessoas então é utilizado inteligência artificial para que a pessoa consiga aplicar o batom de forma correta, uniforme, sem ter nenhum, sem borrar nada, então é uma aplicação, um projeto até com um contexto social muito bonito de uma grande empresa, Grupo Boticário, com uma startup, e a startup contando com o Grana do Sebrae, vocês estão vendo aí, além do recurso da Embrapi, aquela alavancagem fantástica, era isso que queremos compartilhar, Lore, muito obrigado, é um prazer estarmos aqui. Muito obrigada, Zé, uau, assim, agora, ouvindo, cada vez que eu ouço mais eu fico encantada com o projeto e agradeço mais uma vez pela disponibilidade de vocês estarem aqui conosco para a gente conseguir divulgar tudo isso, né, é um dos pilares da Aves, é realmente fomentar negócios para as nossas associadas e a gente tem aqui uma oportunidade incrível, ágil e fácil, mas agora, Padilha, queria ouvir de você se realmente é tudo isso que parece, a primeira impressão daqui de quem está do outro lado, é que está aqui disponível, eu queria saber como foi a sua experiência trabalhando com a Embrapi, eu sei que há bastante tempo, um parceiro consolidado, por favor. Ok, Lore, muito obrigado, antes só fazer umas apresentações aqui, chefe, Paulo, tudo bom? Bom te ver de novo aí, tá? Wanda, grande prazer, né, sempre te ver. Prazer é meu. Ah, com certeza, todos nós aqui, né, o Francisco Menezes, né, precisamos bater um papo, né, você sabe disso aí, tá? Sandrão, pela Inatel, é um parceiro nosso, daqui a pouco quero ver o que vamos falar, vamos ver se a gente está falando sincronia, Sandro, tá? E assim vai. Bom, eu vou começar, né, usando aqui a lógica inversa, tá, Lore? Se não fosse bom, não estava fazendo projetos com o Embrapi já seis, sete anos, né, já não estávamos no sexto, quer dizer, já estamos com seis projetos, como o Menezes falou, daqui a pouquinho mais dois, Menezes? Estão batalhando, né? Há muita flexibilidade, né, do ICT, né, o que o Menezes falou, eu vou aqui, choveu um pouquinho no molhado, né, agora dentro da prática de como é que a coisa acontece, né, no caso aqui, o Sandro representa Inatel, então é sempre uma questão assim de relacionamento do empreendedorismo desse lado, né, através do ICT, né, que são as unidades Embrapi, né, que Brasil afora, como o Menezes falou, algo que eu sempre comento, o Brasil é incrível, né, a gente, nós como brasileiros, muitas vezes, a gente não dá o devido valor ao que a gente tem, né, temos até aquela síndrome que eu brinco, né, uma brincadeira séria, eu falo, né, assim, é um cachorro vira lata, né, muitas vezes a gente dá valor aos outros, mas não dá o valor internamente, né, a nossa, a nossa capacidade, e a capacidade brasileira de desenvolvimento, de inteligência de cérebros, é um negócio incrível, né, eu tive a grande oportunidade, junto, foi a ABS que me facilitou essa oportunidade, quando a gente pôde ser representante do projeto da montagem do Plano Nacional IoT, foi aí que nisso eu pude conhecer um pouco mais, os ICTs, Brasil afora, vários nomes que o Mendes comentou, alguns ainda que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, converso com o pessoal, mas, nossa, nós somos demais, e é isso, é uma pena, né, como empreendedor, falando aqui como empreendedor, exatamente por esses anos e décadas atuando, né, eu posso falar, né, abertamente, nós tendemos, nós criamos um DNA que em parte nos ajudou, tem nos ajudado a sobreviver, mas, por outro lado, isso realmente nos cria problemas e sinergia, a gente é muito lobo solitário, né, você tem que estar matando dez leões cada dia para caminhar, e quando a gente esquece que a gente deveria trabalhar em matilha, né, uma série de lobos trabalhando juntos para fazer a coisa acontecer, tá, então, nós temos uma característica de não, de não, como se fala, muitas vezes, não trabalhar com participação, e aí, que aqui vem, foi algo que eu também fui trabalhando na minha própria, na minha história de empreendedorismo, né, de trabalhar em, em cooperação, foi assim que encontrei a Embrapi, como é que foi? Aqui agora eu estou falando como, né, não só como conselheiro da ABS, né, mas como um dos, uma das empresas associadas, empresas de software, a característica da empresa de software é o quê? Fábrica de software, né, e então, quando eu tive que, há uns seis, sete anos atrás, partir para a internet das coisas e fazer a conexão da internet das coisas, tinha que fazer uma conexão ativa com o mundo, mundo ativo, né, esse criar dispositivos, mas como uma empresa de software ia criar dispositivos e criar hardware, né, o nosso negócio é fabricar software, e, por exemplo, uma coisa que eu não tinha a mínima ideia que uma criação de dispositivo tinha que passar pela Anatel, naquela época, digo assim, fazer um trocadilho aqui, não sabendo se Anatel era igual a Inatel, Inatel era igual a Anatel, não tinha a mínima noção disso aqui, mas foi graças a uma necessidade que aconteceu seis, sete anos atrás, queríamos desenvolver um, o famoso beacon, né, que nós temos aqui, nos consideramos uma deep tech, então, são coisas que não se constroem do dia para a noite, demora, né, fazer a construção desse tipo de tecnologia dentro do Brasil, foi quando a gente professou com, o primeiro foi com o CPQD, o nosso primeiro projeto, e na época eu bem lembro quando o curado nos atendeu lá e ele viu o que a gente queria fazer, falou, pá, mas Padilho, isso aqui é o beacon, cara, isso é o beacon, todo mundo fala, e vi que ele pegou, e aí eu falei, pois é, curado, eu queria poder desenvolver isso aqui, eu não sei como desenvolver isso, né, e aí ele perguntou, sabe o que o CPQD faz? Aqui eu faço, né, CPQD, Inatel, qualquer ICT, né, e eu falei para ele, não, não tenho a mínima ideia do que o CPQD faz, falei, cara, a gente é um P&D, né, R&D, nós somos exatamente a condição de construir tecnologia para empresas como vocês que não tem a condição de construir essa tecnologia de inovação, tá, e foi aí que a primeira vez eu ouvi o nome do Embrapi, quando ele falou assim, cara, isso aqui dá Embrapi, aí eu cheguei para ele e falei assim, sabe, ele falou, o que, Embrapa, você sabe que muitas vezes o pessoal faz essa conclusão, Embrapa, aí eu pensei, o que tem a ver, Embrapa com, não, Embrapi, né, e foi aí que começamos a nossa caminhada, claro, como o, 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 aqui no caso, né, o Francisco Saboé bem comentou, o Menezes também batendo naquele bate-papo um pouquinho antes da gente entrar aqui, a característica do projeto tem que ser um projeto de inovação, tem que ser um projeto desenhado para um processo industrial, claro, as empresas de softwares entram nesse contexto, né, porque, como falou, a gente é transversal, então a gente está em tudo quanto é, como empresa de software, estamos em tudo quanto é segmento, então por isso que tem essa flexibilidade, né, sempre tem que ter uma perspectiva de fazer inovação, e para fazer inovação, vamos lá, nem tudo é flores, aqui eu tenho que comentar, mas se eu não acreditasse no Embrapi, eu não estaria todos esses anos trabalhando, né, eu vou tomar a liberdade aqui de apresentar rapidamente, vou ver aqui, né, opa, compartilhar a minha tela, né, aqui, só para apresentar aqui, deixa eu deixar já no jeito, né, vocês estão vendo essa telinha aí? Sim. É o mapa do que a gente já fez com o Embrapi, né, CPQD, dois a três projetos, desenvolvimento 2016-17, com a Inatel aqui, nosso grande parceiro, né, alcançamos uma nova tecnologia, por exemplo, Beacons hoje 5.1 são o estado da arte, tá, aqui, né, Sandro, já temos que pensar em outras, outras tecnologias, né, desenvolvimento da plataforma de software, indo nível STLR6, caminhamos agora para o ciclo 2, o menino sabe muito bem o que eu estou falando aqui, na tela, né, de fazer o desenvolvimento de projetos de software, com o Senai Metal Mecânica lá no Sul, trabalhamos com tecnologias UWD, e temos, né, a grande alegria de estar junto também, construindo o 5G brasileiro com todas essas empresas, junto com o projeto do Basic Funding, Intel R4, né, que aí vem isso aqui, o menino, estou repetindo, né, você sabe a tua tela, né, em relação aos TLRs, né, lembrando que muitas vezes os projetos básicos, como o próprio Menezes falou, são projetos de inovação que se constrói até levar para esse ambiente aqui, TLR6, que é o ambiente de demonstração, ou seja, aquilo lá, vamos fazer em ambiente vedado, ver se realmente a tecnologia funciona, tá, dos seis projetos que nós fizemos, só teve uma que infelizmente não chegou, e tem que ser coerente, né, e temos que falar para os nossos associados também, que não chegou à conclusão que nós esperávamos, mas as necessidades são muitas, né, o porquê disso, eventualmente, os requisitos não estão bem desenhados, o entendimento pelo ICT também não acontece, há sempre uma questão, né, que você tem que saber, hoje a gente já sabe os pulos do gato, né, o caminho aí das pedras, mas conversar com o ICT, muitas vezes está conversando muito com o ambiente acadêmico, né, são pesquisadores e não de negócios, então, realmente, há um gap a ser trabalhado, mas tudo é uma coisa que você aprende, vai construindo com o aprendizado, isso pode ser superado, né, e assim vai, e lembrando que, muitas vezes, o projeto chegou no TLR6, que era um teste, um ambiente controlado, ainda não é o produto final, o ideal é levar até o TLR9, que é o produto final de mercado, é o go-to-market, né, mas, volto a comentar, se não fosse, se não fosse bom, se não fosse válido, não só não estaria com eles todo esse período, como também não estaria botando o meu nisso aí, né, porque tem os recursos da parte do empreendedor também, porque, vamos e convenhamos, né, muitas vezes aquela coisa, né, o que é barato ninguém dá valor, eu acho que a forma como é feita, a desburocratização total para o empreendedor, eu sou um verdadeiro fã, eu sempre falo para o Feneiros, falo para todos, né, que podem me considerar como um menino propaganda do Embrapi, né, a forma como a coisa é conduzida, é construída, né, sem, sem a descomplicação, a desburocratização, é muito interessante, né, e a gente ter tudo isso e ao final, só para concluir, né, é a vivência na prática do Open Innovation, é trabalhar com todos juntos, né, construindo inovação através de parceria, tá, e aqui eu já provoco, né, o meu presidente aqui, você, Lauren também, né, da gente poder, dentro da ABS, construir talvez alguns seminários, ou coisa assim, me coloco à disposição para passar essa experiência, porque é algo que está à nossa disposição, né, a gente pode, a gente tem muita possibilidade de multiplicar isso internamente, que eu volto aqui também, aprendi, nós temos que trabalhar em parceria, né, nós temos que construir, quando a gente vai lá para fora, eu viajo muito, eu vou muito, né, para o exterior, para os Estados Unidos, para a Europa, até então para a Ásia um pouquinho antes da Covid, a gente vê que realmente, quando você chega naqueles instantes, muitas vezes você tem a empresa A conversando com a B, com a C, está todo mundo lá, mas ao mesmo tempo montando o produto, construindo algo em comum, quando nós, né, é uma característica do empresário, doutor, assim, não quero generalizar, mas no brasileiro, a gente é muito, somos nós mesmos, mas por causa dessa, é que a gente teve que, né, criar casca grossa durante todos esses anos, né, mas nós temos que quebrar isso, porque também parceria exige muito o quê? Confiança, né, a gente precisa confiar no parceiro para que a coisa aconteça, né, mas em Brapi, aqui, né, o Menezes respondendo, parabéns, né, ICT aqui, né, o Sandro, o parceiro de longa data aí, né, parabéns, eu realmente estou satisfeito, né, apesar de, eventualmente o projeto não chega, apesar de atrasos, acontecem, atrasos sim, atrasos motivados externos, é exemplo, com o Covid, vocês acham que não ia ter atraso? É só ver a crise que aconteceu no CHIPS, mundialmente, que afeta todo o projeto de desenvolvimento, né, mas também há atrasos internos, isso ocorre, dando de um lado para o outro lado, né, parceria, mas, apesar de tudo isso, vale a pena sim. Padrilha, muito obrigada pelo relato, por compartilhar a sua experiência aqui conosco, acho que a sua frase final é o que eu pessoalmente acredito, sem parceria público-privada, a gente não vai a lugar nenhum, né, juntos somos mais fortes, e é por isso que, mais uma vez, eu reforço que o papel da Embrapi para a inovação do Brasil é incrível, né, e um outro ponto, a confiança, né, por isso que eu acho que eventos como esse, trazendo você, trazendo o Sandro e o Zé para falarem de como é, para gerar confiança, para que todas as outras empresas possam, de fato, fazer também projetos em parceria, essa é a nossa intenção, e aí agora, a terceira, a terceira, a parte, né, dessa parceria aqui, a gente convidou o Sandro para compartilhar conosco, como é, como funciona, Sandro, por favor, fica à vontade para compartilhar aqui conosco, estamos ansiosos. Maravilha, muito obrigado, Lauren, bom dia a todos, obrigado a a Abes e a Embrapi pelo convite, né, em nome aí do, do presidente Paulo, presidente Francisco Saboia também, né, da Embrapi, e Lauren, José Menezes, Wanda e todos os demais colaboradores da Embrapi e do, da Abes, e também os associados, as empresas que estão participando aí conosco hoje, é, é muito, é, concordo totalmente com a, as colocações aí da Lauren, do Padilha, e os demais comentários já feitos anteriormente, e o intuito aqui do Inatel, o Inatel já é uma, para quem não conhece, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que já, há mais de 58 anos, atua no mercado brasileiro na área de educação, mas há mais de 30 anos já atua no desenvolvimento de inovação para o país, e esse é o intuito do Inatel, né, ajudar a inovação, é, para, para que as empresas do mercado brasileiro sejam cada vez mais competitivas no mercado mundial, né, nacional e mundial. Bem, eu, eu já vi algumas perguntas no chat aí, de como fazer, acho que a gente vai tratar isso depois, mas também já deixa o contato aí no nosso e-mail, da Embrapi, arrobinatel.br, a gente fica à disposição também para explicar para as empresas, o intuito aqui hoje, é apresentar um pouco o que é o Inatel, né, para quem não conhece, e, mas o melhor de tudo é apresentar os cases do Inatel, nos últimos sete anos e meio que a gente é, que a gente está como unidade Embrapi, né, e a revolução que a unidade Embrapi, a Embrapi trouxe para dentro do Inatel, e para o mercado, na nossa opinião, né. Bem, então, para quem não conhece, o Inatel fica, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, a gente fica aqui em Santa Rita do Subcaí, é uma cidade pequena, no sul de Minas Gerais, é uma cidade de mais ou menos 40 mil habitantes, mas é uma cidade que respira inovação, respira empreendedorismo e tecnologia, é uma cidade que tem mais de 170 empresas no segmento eletroeletrônico, e aí a gente está falando desde startups, até em grandes empresas aí, como Intelbras, Hitachi, Cocosalinear, Leocotron, JFL, entre outras. Então, e o Inatel é um importante ator nesse ecossistema de inovação, apoiando desde a educação, também o empreendedorismo, porque a gente tem uma incubadora interna, e com a parte de serviços, que vai ser o foco nosso hoje aqui, desse bate-papo, sendo que a unidade Embrapi está dentro dessa área de serviços. Mas, em linhas gerais, só para vocês terem uma ideia, não vou ser repetitivo, não vou me alongar muito, mas a gente tem todos esses cursos de engenharia, são cursos presenciais, aqui no nosso campus, e cursos de pós-graduação, a gente tem especializações aí, que a gente ministra, tanto aqui no Inatel, quanto de forma remota. E já fica o convite aí também para empresas interessadas, a própria AABES, para a gente fazer uma parceria para ter descontos aí para os associados da AABES, colaboradores aí das empresas, se especializarem nos nossos cursos de pós-graduação também. A gente tem total interesse em evoluir nesse tema. Bem, nos últimos anos, o Inatel é uma referência em comunicações móveis, a gente fez a primeira transmissão de 5G no país, uma transmissão lá em Brasília. Sandro, desculpa, eu não sei se você está passando a apresentação, para a gente que está congelado na primeira tela ainda. Eu estava passando sim, obrigado, imagina, imagina, para a gente ainda estava na capa. E aí, já que eu te interrompi, meu pai é de Itajubá, do ladinho de Santa Rita, do Sapucaí, então conheço bem ali. Ah, que legal. Agora está passando? Agora está vendo, mas não está passando. E está em modo apresentação, né? É. Fechou. Passou, passou. Passou? Deixa eu passar. Tá. Está passando. Me confirma, Laura, faz um favor, está numa apresentação, num slide de 6G, de 5G, não? Não. Não, não. É que eu acho que você não botou no apresentação, na tela toda. Ele está marcado na apresentação. É, mas não está na tela toda, né? Você tem duas telas? Passou, Sandra. Sandra, passou. Agora foi. Passou, agora foi. Mas está em modo apresentação agora, não? Não, não está, mas pelo menos o slide está lá. Mas está lá. Assim passa, não? No modo apresentação, que não está passando. Então, vou tentar assim, dessa forma. Está passando. Então, a gente fez a transmissão em 5G, em Brasília, e a gente é responsável pelo projeto Brasil 6G, um projeto que envolve diversas universidades, institutos no país, para realizar pesquisas a nível mundial com 6G. Aqui, alguns relatos de reportagens do 5G, o Inatel atua com pesquisas desde 2015, e rapidamente, algumas fotos de alguns dos nossos laboratórios aqui da área acadêmica, onde o Inatel preza muito pela parte prática, tanto os nossos cursos de graduação, como mestrado e doutorado também. Bem, em 2000, o Inatel, já há mais de 30 anos, como eu comentei, realiza projetos com o mercado. e em 2002, o Inatel viu que o Time do Mercado, reconheceu que o Time do Mercado era diferente do Time da Academia, e o Inatel criou um centro de competência dedicado para atender o mercado, para fazer essa transferência do ensino, da pesquisa para o mercado, e vice-versa, também viu que o mercado está pedindo em termos de tecnologias e atualizar os nossos cursos. e com isso a gente criou em 2002 o Inatel Competence Center e atualmente o intuito principal é atender o mercado com profissionais dedicados para isso e atualmente a gente tem mais de 650 colaboradores ali, todos seletistas e mais ou menos uns 200 estagiários e também para a gente criar mão de obra para o mercado, para o futuro, atendendo as empresas. E atualmente os nossos serviços são a parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação que eu vou dar mais foco no próximo slide. Temos também o laboratório de ensaios e certificações aqui de Aratel, Inmetro e calibração de equipamentos. Querendo ou não, também é o nosso core, que é a educação, então a gente ministrar treinamentos, cursos de capacitação de curta duração para as empresas técnicas e também consultorias técnicas, por exemplo, de implementação de um 5G numa indústria, num hospital ou mesmo de soluções de cidades inteligentes para uma cidade. A gente tem essa vertente também e uma última vertical aqui que é a área de serviços tecnológicos onde a gente faz toda a configuração remota de equipamentos de telecomunicações, por exemplo, de Huawei, Ericsson, Nokia, antes deles entregarem para o operador um novo site 5G e etc. Bem, na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o nosso foco é a área de TIC, como já comentado pelo José Menezes na sua fala, onde o nosso foco aqui hoje é desenvolvimento de software, qualquer tipo de software, e hardware, e o firmware, o software embarcado no hardware. E eu vou mostrar para vocês mais para frente alguns cases nossos que mostram essas duas essas duas verticais, essas duas competências, melhor dizendo. E na área de software, como eu comentei, qualquer tipo de software, desde aplicações web, desktop, aplicativos mobile, seja nativo ou híbrido, cloud computing, edge computing, machine learning, ciência de dados, inteligência artificial, etc. E aí a gente está sempre atualizando a nossa equipe também o conhecimento interno para os diversos frameworks existentes no mercado. Eu não vou entrar no detalhe de todo o framework aqui que a gente tem, sem nenhuma lista enorme, mas para vocês terem uma ideia de alguns que a gente trabalha e depois eu também posso deixar à disposição essa apresentação para vocês. Mas o grande diferencial do Inatel, pensando em empresas de software, o grande diferencial nosso em desenvolvimento de software é desenvolver software que fala com dispositivo. A gente tem alguns cases de softwares, sites, aplicações que falam com RPs, etc. Mas o grande diferencial nosso e o que a gente tem desenvolvido nos últimos anos é muito software para conversar com dispositivos. em linhas gerais IoT. Então, na camada do IoT, pensando em projetos de smart places em geral, a gente atua desde o desenvolvimento ou integrações de sensores lá na ponta, como desenvolvimento de dispositivos, o hardware e o firmware, desenvolvimento de plataformas que vão fazer todo o tratamento das informações desses dispositivos, os gateways que vão levar essas informações para as plataformas e as aplicações no final, as aplicações para o usuário final, seja desktop, web ou aplicativo móvel. Então, com isso, a gente percorre toda a camada de um sistema IoT. A gente tem essa competência em Tenda e a maioria dos nossos projetos ultimamente tem sido nessa linha. Como unidade Embrapi, a gente está já desde 2016 e a gente foi credenciado para a área de comunicação digital e rádio frequência. Então, qualquer dispositivo que tenha conectividade, que tenha algum tipo de comunicação digital, rádio frequência, as plataformas, as aplicações para conversar com esses dispositivos, a gente pode desenvolver e ter esse apoio financeiro da Embrapi. E aí, pegando também o gancho que o Padilha e o Menezes já comentaram, o Inatel já desenvolveu projetos em todas essas TRLs, níveis de TRLs que a Embrapi apoia. Então, desde o projeto de Basic Funding que apoia TRLs menores, como também projetos de TRLs até 6, o ciclo 1 e o que o Padilha comentou também que a gente tem desenvolvido com a TAG e o ciclo 2, que é realmente tornar isso um produto. E vou, na sequência, também vou mostrar para vocês a questão de alguns cases. E também comentando a parte de desburocracia, para vocês terem uma ideia, aqui no Inatel a gente considera essas etapas, como Menezes, já o Padilha também, a gente não tem editais, não tem, realmente, é fluxo contínuo, então, a empresa nos envia os detalhes, a gente entende aquela necessidade, aquele problema, elabora uma proposta, a empresa, a gente negocia, aprovou, a gente já elabora o contrato, faz todo o processo de assinatura e inicia o projeto. A gente já teve casos aqui que em 17 dias que a empresa nos apresentou demanda, em 17 dias depois a gente estava iniciando o projeto. Claro que tudo depende de vários fatores, depende da burocracia da empresa também, etc. mas é muito ágil esse processo. Em média, eu acho que do nosso lado aqui em média tem projetos na casa de três meses a duração, desde apresentar a demanda até começar o projeto, mas tem vários casos que a gente começou antes, com o próprio tag, o ciclo 2, em 30 dias que a gente começou a discutir o projeto, a gente já assinou e já estava começando a nova fase. E como o José Menezes comentou também, em maio deste ano a gente teve a feliz notícia de ser credenciado como um centro de competência em Brapi em 5G e 6G e o intuito aqui nosso é realmente realizar pesquisas, não só nosso, como da Brapi, do MCTI, é que o Inatel realize pesquisas a níveis nacionais e mundiais para essas novas tecnologias, para as aplicações do 5G e para padronizações do 6G também. E a gente está à disposição também de quem espera assinar o contrato esse mês e começar as atividades ainda esse mês e a gente fica à disposição também para explicar isso em mais detalhes para as empresas porque a gente como o Menezes comentou, a gente vai ter um processo de membership onde as empresas vão poder apoiar, vão poder participar desse centro e será de fundamental importância também essa participação das empresas nessa iniciativa. Bem, agora entrando em alguns cases para materializar o que eu já apresentei, começando pelo case com a TAG, um dos cases que a gente tem com a TAG, a gente desenvolveu uma solução IoT para localização indoor então o famoso beacon que o Padilha bem comentou é uma aplicação que você faz toda a localização de ativos, de pessoas ou o que for necessário então essa é a figura do beacon e a gente tem também os gators ou locators que a gente chama aqui para levar essa informação fazer a triangulação dos beacons para determinar para determinar a correta posição da solução então aqui por exemplo a gente tem um beacon com três locators que são esses com a array de antena fazendo a triangulação do sinal desses três locators no gator a gente tem a localização exata do beacon em condições de submetro e levando com o MQTT para uma aplicação com a plataforma que é a plataforma link IoT que o Padilha já comentou também que a gente desenvolveu e essa solução esses três itens vamos dizer da solução o beacon o gator e a plataforma a gente fez o ciclo um e agora a gente está no ciclo dois ali realmente tornando isso um produto fazendo toda a parte de certificação testando em clientes ali fazendo um lote piloto ok nessa mesma linha o Padilha também comentou esse projeto e aí mostra o outro lado que é um projeto basic funder com TRLs menores onde a gente faz todo um um testbed de aplicações do 5G e Edge Compute na indústria 4.0 onde tem diversas unidades em Brapis como o Inatel Instituto Federal da Paraíba e CPQD diversas empresas apoiando e o intuito é desenvolver diversas aplicações e fazer esse esse testbed dessas aplicações aonde o Inatel particularmente ficou com a parte de ciência de dados para essa localização indoor utilizando uma rede privativa 5G e a visão computacional para a detecção de anomalias no processo produtivo um outro projeto que é interessante teve um destaque também é um projeto que a gente desenvolveu com a Ericsson todos esses projetos que estou comentando com vocês são projetos apoiados pela Embrapi aonde a Ericsson ganhou um prêmio de inovação da TeleSintes em 2018 esse projeto foi um projeto de desenvolver uma plataforma de cidades inteligentes agnóstica para fazer todo o tratamento da informação e ficar disponível para as aplicações também já desenvolvemos em parcerias com a Datacom todo um sistema de gerência de redes de equipamentos de telecomunicações com a Intelbras um sistema de gerenciamento de redes de EPOM que são também equipamentos de telecomunicações e aqui a gente consegue ver não vou entrar em detalhe mas os tipos de tecnologias ou as principais tecnologias e frameworks utilizados estamos em desenvolvimento utilizando o Rota 2030 comentado pelo Menezes um projeto com a Volkswagen caminhões e ônibus para monitoramento veicular não só das funções do caminhão do ônibus mas também da jornada do motorista então é um projeto que tem o apoio do Rota 2030 está em andamento já desenvolvemos também softwares aplicativos para a JFL para monitorar remotamente centrais de alarme desenvolvemos para a Pixel uma empresa aqui de Santa Rita de Sapucaí uma pequena empresa toda uma solução de controle de acesso residencial onde a gente desenvolveu uma fechadura eletrônica que acopla em fechaduras já existentes desenvolvemos um aplicativo chamado e-comfort que faz toda a configuração dos diversos dispositivos IoT existentes na casa então por exemplo eu posso criar cenários então quando eu abrir uma a fechadura da minha na minha porta fechadura de casa eu quero já criar um cenário lá que eu quero que já acenda a luz da sala acenda ligue o ar-condicionado entre outros dispositivos tá bem desculpa também temos temos cases aqui por exemplo na área de saúde em parceria com a Foxcon a gente tem por exemplo toda a parte de ciência de dados para análise de tendência para suporte de um diagnóstico médico machine learning para rastrear as condições de saúde da pessoa e uma aplicação web e mobile para automatizar as áreas de pré-atendimento e triagem ambulatorial nesse caso que é um como se fosse um quiosco onde você faz ali todo o seu um teste ali inicial algum teste de saúde inicial e por por fim mostrando aqui alguns dispositivos só para mostrar também a nossa competência em hardware né eu estava focando mais em software ali mas diversas soluções que a gente desenvolveu de hardware que a gente pode apoiar as empresas para diversos segmentos diferentes como por exemplo uma solução de rede privativa em 4G que a gente desenvolveu o MVP depois fez um projeto em Brapi com a Furucal e hoje ela comercializa industrializa comercializa solução onde você tem todo o corde rede e a estação rádio base tudo numa caixinha só e a gente agora está desenvolvendo essa mesma solução em 5G tá então é você no seu agronegócio na mineradora onde não tem acesso a conectividade você tem sua própria sua própria rede móvel e por fim diversas soluções de desenvolvimento de antenas que a gente já fez por exemplo antenas para aeronaves antenas para os beacons para soluções como rastreamento veicular e um grande diferencial nosso que a gente usa um software de simulação para avaliar o melhor local onde a gente vai ter a melhor irradiação para que aquela antena fique bem pessoal esse é o que eu queria mostrar para vocês hoje um pouco do Inatel e dos cases que a gente fez como unidade Embrapi hoje a gente já desenvolveu mais de 70 projetos com mais de 50 empresas diferentes e realmente a gente atua em outras oportunidades mas realmente a Embrapi veio para revolucionar o mercado e ajudar as empresas no país de uma forma muito simples fico à disposição e obrigado pela oportunidade novamente obrigada Sandro acho que é impressionante ver a qualidade dos projetos que a gente tem aqui foi apenas uma unidade Embrapi que está aqui compartilhando conosco e a qualidade a tecnologia embarcada o diferencial e onde a gente está pensando realmente é de se dar muito orgulho a gente precisa divulgar isso é o que eu estava falando eu não consigo desassociar conversas o meu olhar é muito mais voltado para regulamentação para políticas públicas e eu fico impressionada quanto que os nossos próprios legisladores não conhecem esse universo tecnológico de inovação que a gente tem aqui no Brasil do lado deles a Embrapi está aqui conosco é um braço do governo tem orçamento em caixa eu acho que é de tudo isso que o Saboia falou que não é um tiro cego só aceita projeto quando já tem o valor em caixa isso é de um comprometimento absurdo que a gente infelizmente não está acostumado aqui no Brasil então empresas que estão aqui nos ouvindo não é só no discurso realmente é fácil é ágil óbvio que a gente não consegue estar totalmente blindado com com adventos que acontecem como por exemplo a pandemia são realmente razões de força maior e atrasos podem acontecer afinal de contas uma das grandes qualidades do ser humano é resiliência e flexibilidade mas dá pra fazer a gente tem exemplos aqui concretos mais uma vez eu queria agradecer por vocês terem se disponibilizado estarem aqui conosco e queria aproveitar e pedir pra todos quem tiver alguma pergunta eu vi que o Zé já respondeu ali no a gente tem aqui um Q&A por favor fique à vontade se quiserem fazer lá ou pelo chat eu acho que Wanda queria passar pra você também pra ver se você tem algum comentário alguma pergunta enquanto o pessoal não tenho sim eu aqui tenho dois chapéus eu também sou duas unidades em Brapi então estou nesse mercado há muitos anos meu passado todo é de desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento ainda sou dessa área ao lado de ser empresária há 36 anos então ainda tive um chapéuzinho aí de de governo então entendo bem as dificuldades e a solução que é que foi brilhante da Embrapi né eu acho que a solução Embrapi é uma solução muito positiva e eu acho que a gente tem que continuar fazendo essa essas dimersões vamos chamar assim junto aos nossos empresários pra promover a própria Embrapi por quê? porque tem muito serviço adequado para inovação no país todo não importa onde você senta né pra mim a FITEC tá em cinco lugares diferentes no Brasil né duas delas são unidades Embrapi Belo Horizonte aqui em Campinas então a gente e aí não importa se você é pequeno se você é médio se você é grande você tem uma solução que tá adequada com a qual você pode participar com muito pouco custo e com soluções reais que vão fazer você entrar no mercado rapidamente com gente o número de PHDs que nós temos e tal é muito interessante depois eu vou participar aqui com a mandar aqui pra gente colocar no nosso no nosso site aqui na na Abis o que um estudo do próprio setor de PID né que foi feito pelas principais ICTs com a Deloitte então pra vocês terem uma ideia do que representa esse setor no Brasil já distribuímos obviamente por todos os deputados senadores etc e tal mas ainda é muito difícil o entendimento do que é o setor de PID e da importância que esse setor tem para o desenvolvimento de negócios nas empresas né a percepção no Brasil disso ainda é fraca né já melhorou muito mas ainda é fraca e a Embrapi obviamente com essa solução torna viável né e atraente para as empresas de qualquer tamanho participarem é claro que as maiores participam mais porque obviamente elas têm mais conhecimento são mais espertas imagina dividir meu custo aqui com com a Embrapi é ótimo né então rapidamente elas percebem isso e se juntam aos diversos ICTs para para fazer esse desenvolvimento mas mais e mais a gente está tendo a participação de pequenas empresas e acho que essa parceria com o Sebrae junto a Abes eu acho que poderia ajudar muito porque vamos lembrar que nós temos um número muito grande de pequenas e micro empresas aqui na Abes dentro do nosso portfólio de associados né então acho que é muito importante a gente manter eu acho que isso aqui poderia ser uma atividade cada dois meses a gente faz um faz chama um chama outro enfim vamos dar oportunidade às nossas empresas para conhecer mais essas facilidades que existem no país né obrigada verdade Wanda obrigada olha a Maísa mandou uma pergunta aqui na verdade três então vou direcionar para você e aí depois eu passo a palavra para você tá bom ela perguntou como ficam com os produtos que já são regulamentados se a Embrapi também engloba as etapas regulatórias e ela perguntou sobre propriedade intelectual como é que ela fica se é compartilhada entre as instituições envolvidas no projeto e se há uma contrapartida por exemplo a participação nos roitos gerados ou como fica o depois que o projeto já está implementado legal Lauren obrigado Maísa obrigado pelas perguntas veja com relação a parte de regulamentação né quando é um produto às vezes para o setor da saúde ou precisa de alguma regulamentação de anaté ou alguma certificação alguma homologação veja como comentamos se é um projeto com uma pequena empresa com uma startup a gente consegue ir lá até o TRL 9 até mercado então dispêndios de certificação de homologação eles são sim elegíveis no projeto Embrapi para esse público tá mas o não pode o projeto inteiro não pode ser assim tem uma certificação aqui que eu preciso para acessar o mercado europeu que custa 100 mil reais o projeto inteiro não pode ser só essa certificação a unidade Embrapi ela tem que desempenhar um papel significativo em todo o projeto Embrapi mas uma parte do projeto pode ser sim eventuais despênios de certificações homologações o que a gente recomenda mais é sempre conversar com a unidade Embrapi com o seu caso concreto que eles já vão lhe oferecer a melhor alavancagem possível e né os despênios até aproveito para dizer que a Embrapi não pode despênios de máquinas tá você não pode comprar bens o modelo Embrapi ele é principalmente para cérebro horas de pesquisadores desenvolvendo o seu projeto tá mas também sim é elegível em várias hipóteses aí certificações homologações sobre PI Maísa veja a Embrapi tem um modelo assim como a lei de inovação recomenda ela tem um modelo flexível né e a Embrapi Central Brasília apesar de bancar até 50% do valor total dos projetos de um terço a 50% né como falamos em todos os projetos a gente abre mão da PI e ela fica para ser negociada caso a caso entre você empresa e a unidade Embrapi tá e veja cada unidade Embrapi tem uma política de PI então num determinado projeto pode ser que tem uma unidade Embrapi que abre mão da PI pode ser que tem uma unidade Embrapi que vai exigir um percentual pode ser que outra unidade Embrapi negocie bom todas negociam obviamente com flexibilidade esse é um mantra da Embrapi mas ela varia caso a caso eu até aproveito para o Sandro na sequência eu vi que o presidente Paulo levantou a mão mas o Sandro talvez se tivermos tempo Lóren possa comentar como é a política de PI da unidade Embrapi e Natel tá e reitero isso varia caso a caso e de unidade para unidade tá acho que era isso Lóren obrigado Maísa Sandro se puder só dar o gancho aqui aí depois eu passo a palavra para o Paulo você pode compartilhar por favor como funciona bem na verdade o Menezes comentou corretamente na verdade no caso da unidade do Inatel a gente avalia projeto a projeto tudo depende do que que é a tecnologia se o Inatel já tem algo desenvolvido naquele sentido se já tem a experiência se já tem PI anterior então é realmente analisado projeto a projeto no nosso caso a gente tem um comitê que avalia projeto a projeto mas a gente é bem flexível e a gente nunca perdeu um projeto por conta de PI porque é muito justo na verdade tudo depende do quanto a gente também vai investir em termos de percentual qual vai ser a nossa contrapartida também naquele projeto a contrapartida do Inatel e Embrapi junto então isso tudo é levado em consideração tá bom obrigada Sandra Paulo por favor a minha pergunta é para a Embrapi vocês financiam apenas ou não é financiar não reembolsar apenas projetos que tenham como objetivo final um produto industrial uma coisa física ou vocês financiariam por exemplo um projeto de inteligência artificial puro e que vai pode ser um projeto que se baseia em inteligência artificial generativa para análise de contratos para análise de reconhecimento facial esse tipo de coisa que não envolva como produto final um radar presidente Paulo veja sem dúvida o que a Embrapi não faz é pesquisa básica agora daqueles exemplos que eu apresentei brevemente ali foi muito rápido mas vários são exemplos exatamente do que o senhor acaba de falar é software mesmo só que com aplicações industriais citamos ali alguns exemplos de software específico com aplicação em agroindústrias citamos aplicações com Embraer com outras empresas com estelantes no automotivo mas a gente está falando de software fundamentalmente acho que todos os exemplos que compartilhei ali é software mesmo a diferença é em que etapa da inovação estamos falando então a Embrapi não apoia pesquisa básica mas totalmente e não precisa necessariamente ter hardware não presidente Paulo isso aí é bem tranquilo tem que dar uma contribuição tem que sim virar produto seja um serviço pode ser um SAS mas ele tem que ter a perspectiva de ir a mercado isso sim é essencial para a Embrapi porque estamos falando afinal de coisas de inovação de nota fiscal e beneficiar a indústria de forma ampla digamos um produto que vai contribuir com a competitividade das empresas com produtos que geram produtividade enfim e novamente Paulo é avaliado caso a caso pela unidade Embrapi sempre com flexibilidade desde que esteja dentro dos macro parâmetros do modelo da Embrapi entendi talvez eu não tenha sido tão claro mas obrigado por informar que não financia pesquisa básica mas produtos que não seriam pesquisa básica mas que não tem um final um fim para a indústria por exemplo aquele exemplo que eu falei análises de contratos que vão ser utilizados o cliente típico é o mundo jurídico ou o mundo de advogados que vão utilizar isso para gerar para avaliar uma junta comercial utilizar para avaliar os contratos que estão sendo submetidos etc esse tipo de produto de projeto que não seja pesquisa básica vocês participam? veja Paulo aí tem que avaliar caso a caso a depender de qual é a aplicação de que tipo de cliente vai se beneficiar do produto a gente tem projeto especificamente similar com o que você fala de processamento de linguagem natural e aplicada sim a contratos e a documentos com o Centro de Excelência Inteligente Artificial que é uma unidade em Embrapi em Goiânia muito similar ao que você está falando mas é com aplicação que também a indústria se beneficia você pode ter uma outra organização o senhor mencionou de junta comercial mas aí depende caso a caso e tendo a indústria a indústria também pode se beneficiar dessa solução esse eu acho que é um ponto essencial no modelo Embrapi mas novamente a gente recomenda conversar com a unidade Embrapi que tem aquela competência para ver se é possível apoiar porque a Embrapi novamente a gente opera com os recursos dos impostos de todos nós e o compromisso da Embrapi com as instituições financiadoras é realmente da inovação com impacto para a indústria então óbvio que é indústria em um contexto mais amplo né mas sempre tendo isso como uma preocupação central Paulo obrigado eu padilha claro por favor ajudando aqui o meu presidente aí o Paulo tá Paulo indústria assina contrato não assina pronto essa é a resposta é isso aí obrigado mas em complemento aqui a Andrea perguntou se também apoia software com foco na prestação de serviços e inteligência artificial imagino que sim mas é se puder só reforçar um SAS também é elegível a questão é qual é a aplicação a indústria o Padilha matou aí a indústria pode se beneficiar daquele novo serviço daquele software se pode tá enquadrado né acho que essa é uma ótima saída aí Padilha obrigado imagino maravilha é verdade são sete anos aí de parceria a Daniela que perguntou startups ou pequenas e médias empresas são elegíveis para o Embrapi e aí eu queria complementar a pergunta da Daniela que se há alguma restrição de que mais ou se ou se são as grandes ou se são as pequenas ou se é para todo mundo realmente dependendo da avaliação do projeto se há restrição do tipo de empresa joia obrigado pela pergunta veja como regra geral a Embrapi está focada naquelas empresas que tem quinais principal principal ou secundários né de indústria de transformação ou indústria extrativa ou ainda desenvolvimento de software né se a empresa tem algum quinais de desenvolvimento de software já é elegível a trabalhar com o Embrapi tá agora veja o nosso mantra é flexibilidade então e sim startup pequena empresa agroindústria enfim é bem flexível o modelo e também se a empresa que tem o desafio tecnológico ela própria não tem nenhum quinaio industrial principal ou secundário se ela trouxer uma outra empresa parceira no projeto que tenha um desses quinais tá resolvido tá então é bem flexível às vezes é uma indústria que vai se beneficiar daquilo ela não precisa nem estar aportando recurso no projeto mas se ela for cumprir algum papel e figurar dentro do projeto né se ela fizer parte do projeto e tendo um dos quinais tá resolvido e novamente Lorem é bem flexível o modelo da Embrapi né tem isso como regra geral mas com frequência e se a empresa se comprometer adicionar o quinais também até o final do projeto tem hipóteses aí que isso pode ser flexibilidade desde que exista uma aplicação industrial para aquilo que vai ser desenvolvido ao final daquele projeto né então isso já responde a pergunta aqui de follow up da Daniela falando que obrigatoriamente precisa ser aplicada na indústria ao final do projeto certo correto tem que ter uma contribuição não só para a indústria né como foi dito aqui mas se a indústria pode também se beneficiar aí é é um entendimento que viabiliza obrigada Zé Sandra tem uma pergunta aqui do Oscar é só enfim vou fazer o software que você comentou que usam para visualizar a radiação é o Matlab não na verdade esse software eu chamo HFSS da empresa E3S é E-SSS é um software de simulação eles tem vários softwares de simulações lá e esse é um dos módulos o HFSS é um dos produtos deles obrigada Sandra Zé a gente tem aqui uma outra pergunta ainda sobre propriedade intelectual do seu chará José Henrique Lima perguntando se a unidade em breve pode ceder 100% da propriedade intelectual sem que haja uma contrapartida financeira ou econômica ele leu ele pôs um recorte de um dos manuais aqui em que falam que a unidade pode ceder à empresa a totalidade dos direitos mediante compensação financeira ou econômica desde que mensurável economicamente então baseado nesse manual não poderia ceder integralmente a propriedade intelectual sem uma contrapartida mas ele acredita que as unidades têm feito isso sem necessariamente ter uma contrapartida eu sei que você reforçou que cada unidade tem uma uma regra enfim né atua de uma forma mas acho que como esse é um ponto crucial aqui porque envolve muito tempo e dedicação das empresas se puder só reforçar olha então no modelo Embrapi sim isso é possível Embrapi Central abre mão da PI e aí negocia-se caso a caso esse seu exemplo vou citar aqui tem uma unidade Embrapi como eu disse cada uma tem que ter uma política de inovação e de PI muito clara e seguir aquilo obviamente aqueles macro parâmetros negociando dentro daquilo com flexibilidade tem uma unidade Embrapi que tem a política por exemplo eles solicitam PI de 3 a 50% como regra geral mas se a empresa quer ficar com tudo não tem problema desde que a empresa pague 10% do valor total do projeto Embrapi no curto prazo ali o término do projeto deu tudo certo como os parâmetros que eram esperados com as macro entregas do projeto Embrapi e tal vamos supor era um projeto Embrapi de valor total de 1 milhão de reais se você pagar 100 mil reais para aquela unidade Embrapi específica tudo bem está liberado da PI mas veja isso que eu estou citando é uma política de PI de uma das 96 unidades Embrapi e notem que por que a gente tem velocidade o nosso tempo médio da primeira conversa da empresa até o projeto começar lá na ponta de fato com a grana já execução é de menos de dois meses justamente porque a gente dá flexibilidade para cada uma das 96 unidades Embrapi então a política vai variar e aí veja se é um projeto que a Embrapi mais a unidade Embrapi mais o Sebrae estão pagando 90% do valor total será que é muito razoável a empresa ficar com 100% da PI e supondo que é uma tecnologia que a unidade Embrapi já desenvolveu uma competência tremenda naquilo pô peraí aí também não é muito razoável por isso que realmente é caso a caso a depender de quanto o recurso está sendo aportado de quão inovador é aquilo quanto de competência que a unidade já tem naquela temática mas novamente sim é possível a sua hipótese mas tem que ser caso a caso avaliado Maravilha Zé a gente teve aqui no Q&A já um matchmaking de propostas de empresas querendo fazer potenciais parcerias tem algum canal específico para facilitar esse contato de empresas que querem fazer projetos em conjunto a Embrapi fornece esse canal? A gente recomenda realmente é descentralizado o modelo então na nossa página lá Embrapi 2is ao final .org .br a empresa entra ali dentro de unidades Embrapi ou em competências tecnológicas e aí você tem o contato de cada um dos gestores Embrapi nos 96 centros de pesquisa e a pessoa já conversa com aquele centro que tem a competência que ela precisa se surgir alguma dúvida eu estou à disposição estava lá na minha apresentação mas é josé.menezes menezes com z arroba embrapi .org .br se surgiu alguma dúvida manda a gente chega junto ali para orientar em como direcionar o desafio tecnológico da determinada empresa para a unidade Embrapi mais apropriada mas ninguém melhor do que a própria empresa para olhar ali tem uma descrição de cada centro dizendo qual é a competência que laboratórios que eles têm que equipamentos que experiências no portfólio então é a própria empresa mas a gente está totalmente à disposição para ajudar obrigado Miriam por ter colocado o e-mail valeu então essa na verdade responde a pergunta do Sérgio Ferreira que tem um projeto e gostaria de conversar mais mas na verdade eu queria saber sobre parceria entre empresas por exemplo tem uma empresa A e uma empresa B que podem se juntar para fazer um projeto se há um espaço onde elas podem se encontrar eu brinquei que aqui o Rogério já falou com a Stephanie também para eles verem a possibilidade de um projeto em conjunto para apresentar para a Embrapi mas eu queria saber se na página da Embrapi ou se em algum outro canal uma empresa pode colocar lá que está aberta para eventuais projetos e receber parceria de outra empresa Muito interessante a provocação não, não temos as empresas a gente tem projetos Lauren e demais que nos acompanham a gente tem um projeto com 15 empresas dentro do mesmo projeto para a genética na indústria florestal porque é um P&D pré-competitivo então todo mundo ganha com aquilo e eles diluem o custo do processo de P&D além de contar com a Embrapi com o aporte da unidade a Embrapi as empresas todas rateiam aquela parte que ficou para as empresas pagarem então é muito interessante a gente não tem esse espaço de marketplace digamos assim né Lauren mas é uma provocação muito interessante a Embrapi como disse está celebrando 10 anos esse ano né e por que não pensarmos aí um espaço como esse como uma nova iniciativa obrigado pela sugestão aí imagina a minha veia aqui de matchmaking eu acho que faz todo sentido se só aqui a gente já conseguiu juntar duas potenciais parceiras por que não né isso aí eu tenho uma pergunta como a dura eu preciso estar na minha ideia para conseguir apresentar o projeto para a humanidade Embrapi olha é o que a gente conversou ali né de que etapa a Embrapi apoia então não dá para ser pesquisa básica é a partir da prova de conceito então a empresa já tem que ter uma visão de mercado não precisa ser uma empresa constituída há 10 anos já pode ser uma startup que foi criada há 6 meses 9 meses atrás mas ela tem que ter uma leitura já do mercado e aí Lore o que eu digo é assim como em todo projeto Embrapi tem que ter sempre pelo menos uma empresa colocando a mão no bolso também tá esse é o maior parâmetro porque se a empresa tem que colocar a mão no bolso pode ser 10% do valor total 20% 30% esse é o termômetro ela para colocar a mão no bolso ela já farejou o mercado ela falou com potenciais clientes ela já viu fez uma pesquisa de anterioridade se aquele novo hardware software enfim o que que já tem no mercado na China na Alemanha estão fazendo não estão se fosse eu botar a mão no meu bolso eu ia pesquisar bastante antes de fechar um projeto com unidade Embrapi e ter que aportar lá 50, 100, 200 300 mil reais então varia caso a caso mas não dá para ser pesquisa básica eu diria como parâmetros isso e o bolso do empreendedor é o principal e sem contar que a gente está falando de confiança e a confiança é uma via de mão dupla então faz todo sentido realmente o comprometimento do lado empresarial também pessoal não sei se mais alguém tem algum comentário alguma pergunta eu tenho um comentário que acontece também para os colegas que estão ouvindo acontece também que muitas vezes a empresa vem com uma ideia mas o conhecimento existente nas unidades Embrapi transformam aquela ideia em algo mais comercializável mais interessante com mais oportunidade de mercado porque ela não pensou naquilo por falta de um conhecimento básico que o bando de PHDs que a gente tem aí pelas unidades ajuda né então tem essa possibilidade também quer dizer a pessoa vem com uma ideia aquela ideia se transforma em outra solução solução que é aportada a essa empresa pelo conhecimento que os ICTs têm né maravilha obrigada Wanda bom pessoal eu queria mais uma vez agradecer eu vou passar agora então a palavra Paulo vou encerrar com você que aí você já encerra a nossa transmissão aqui vou começar com com Sandro Sandro por favor se você puder suas considerações finais maravilha bem agradecer novamente a Embrapi a ABS pelo convite e as empresas todos que participarem deste webinar e colocar o Inatel à disposição aí como as demais 95 unidades Embrapi e realmente aproveitem é é um um programa fantástico que as empresas precisam aproveitar mais e o Inatel estar à disposição muito obrigado Obrigada Sandro Padilha obrigada por ter topado participar aqui conosco dividir a sua experiência é muito rico acho que é importante a gente aprende bastante sabendo e ouvindo de outros que participaram do projeto obrigada pela parceria com a ABS e também com a Embrapi por favor suas considerações sinais bom como empreendedor né volta a dizer assino embaixo em relação né ao grande valor que Embrapi tem trazido para o empreendedor através dos ICTs né a competência existe é a última coisa que eu coloco mais o ressaliento né realmente não existe todo caminho tem sua pedra né é uma questão de bom senso mas é muito viável né e como ABS aqui né como conselheiro né meu querido presidente você também Lorene né eu acho que a gente tem que explorar mais isso junto a nossa comunidade interna e me coloco à disposição para que a gente tenha aí né os bate-papos se não goste poder passar porque essa ferramenta é uma poderosa ferramenta está à disposição né e eu acho que aqui aquilo que eu falei né há muito tempo né já caiu a ficha de falar nada de ser louco solitário vamos trabalhar juntos né um monte de lobo junto aí Matilha vamos fazer a coisa acontecer é isso mesmo Padilha obrigada Zé ao tempo que dou parabéns pelos 10 anos da Embrapi com tanto que já que já alcançaram fico então imaginando que vem nos próximos anos mas queria reforçar aqui a parceria da Embrapi com a ABS o nosso ecossistema variado diversa e abrangente que a gente tem de associados mas não só isso de pessoas que estão aqui atrás que acreditam também na missão da Embrapi conte sempre conosco obrigada pela parceria por estar aqui por dividir seu tempo por colocar o seu e-mail né pra gente divulgar pra que as empresas possam tirar dúvidas de fato tem muitas dúvidas né é um passo importante imagina para as startups que estão começando então muito obrigada Zé por favor suas considerações finais Obrigado a você Lauren pelas palavras gentis foi um prazer pra nós a ABS nós temos é um parceiro preferencial nós temos um acordo de cooperação com a ABS né estamos à disposição e na torcida para que as duas mil associadas da ABS quanto mais tenham desafios tecnológicos queiram inovar contem com a Embrapi a gente está totalmente à disposição nessa jornada da inovação o sucesso de vocês dos empreendedores é o sucesso do Brasil e contem conosco obrigado muito obrigada gostei da frase de efeito Zé muito bom e é pura verdade Wanda por favor se puder eu já me botei aí na a vontade para ajudar aí a conversar fora de ocupar aí o pessoal de Embrapi e tudo mas eu tenho aí 50 anos de experiência nesse setor de P&D então me coloco à disposição da ABS obviamente estou aqui para isso e para ajudar qualquer um a gente faz parte também de uma associação de todas de unidades aí que existem de ICTs muitas são unidades em Embrapi a Inatel faz parte outros também CPQD enfim tem montanha de gente e nós somos uma associação que inclusive fazemos advocacy dessa área também mas estou à disposição aí para ajudar no interno e fazer o pessoal poder aproveitar mais todas essas facilidades existentes aí acho que é sempre uma boa iniciativa essa é a segunda vez que nós estamos fazendo este evento e como é a minha sugestão que a gente faça aí cada dois meses alguma coisa para atrair mesmo o pessoal a participar é muito oportuno e as pessoas precisam conhecer melhor obrigada verdade Ivanda obrigada Paulo querido nosso presidente então encerrando nessa web eu aproveito e agradeço a participação de todos os convidados e também quem nos assistiu e a gente está à disposição sempre aqui para apoiar Paulo por favor olha foi fantástico hoje o nível de formação o nível de desburocratização que Embrapi opera para mim foi uma surpresa não esperava isso a gente sempre ouve de outras das empresas que se relacionam com outras entidades ao contrário e toma-se um tempão e depois muitas vezes dá em nada a maioria das vezes dá em nada e o dono daquela pequena empresa alocou um dois meses do seu trabalho num projeto que não conseguiu emplacar ou não conseguiu verba financiamento custo não impulsável etc eu acho como o Padilha falou e ele é uma pessoa bastante experiente nisso é interessante dentro da Aves nós criarmos um grupo não precisa ser um grupo de trabalho mas talvez um grupo de WhatsApp para ir trocando ideias de vez em quando fazer algumas reuniões para bater papo e um ajudar o outro sim como fala o Padilha trabalhando em grupo é muito melhor eu agradeço a presença de todos foi boa e eu sei que depois vai ter muitos reflexos no canal do YouTube nosso vai continuar sendo visto e agradeço a presença da Embrapi aqui e dos demais participantes palestrantes que estão aqui muito obrigado Obrigado pessoal Bom dia a todos Obrigada Obrigada